O assunto é que o Ministro da Agricultura e da Pesca, Joaquim Guzmão Martins, foi reunião do Conselho do Ministro do Semana. Joaquim até tem todas as necessidades que o recurso adequado se o recurso adequado para a preocupação pública com a pesca ilegal, mas o Ministério do Esforço se a Alônia monta GPS e se a área da costa sul identifica a pesca ilegal. Quando a pesca ilegal, até agora, o Ministério da Agricultura e Pesca estão com a monetização, estão com a Júlia do Japão, estão com a monetização, estão com a taxa, estão com a identificar a pesca ilegal, mas estão com os recursos adequados para a preocupação pública. Se for a Alônia, estamos com a pesca ilegal, estão com a monta GPS, e estão com a— eles estão com que estão e a perdição, o coach sem-alto, 그걸 combater as intervenções das preocupações. Ministro de Reforma Legislativa no Assunto Parlamentar, Fidelis Leite Magalhães Atetem, Ministro da Defesa, no interior, e onde a proposta orçamento batida em Danemos, que reflete prioridade, mas que assegurem o espaço tassiniano, que assegurem o espaço territorial de Danemos, mas vemos a objetividade, que se transforma na mina, na plataforma, mas vemos que se transforma o ensaio de reduzir a pesca ilegal. O Ministro da Defesa, no interior, e na agricultura, no pesca, é o serviço do NBMK, e o parceiro do NBMK, para que se transforma com a base do que se refere. Além do NBMK, o Ministro da Agricultura no Pesca, Mons, e o compromisso que o NBMK apresenta, da Primeiro Ministro, ato Sosaro Fontolo, maibir o redução orçamento geral de Estado de Narihundua Rua Nulune, elimina a proposta Sosaro Refere. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.